Hoje nós vamos falar desse carinha aqui, o Mini PC. Ele é do tamanho da minha mão, bem pequenininho, e eu até queria dizer que o nome dele é outro pra você procurar na internet, mas na caixa tá dizendo Mini PC, então eu acho que o nome dele é Mini PC mesmo. Ele é muito pequenininho, tem 7.2 centímetros de largura e 4.5 centímetros de altura. É um quadradinho muito legal, e eu diria que ele é mais portátil que o notebook. Apesar dele não ter tela, teclado, mouse, mas você pode levar pro escritório, pôr na sua mesa, conecta os cabos e já está funcionando. No seu setup também, e até na TV da sala, caso você queira usar algumas aplicações nele. Ele tem várias conexões, como por exemplo, um SD card, que pode usar para memória interna, mas esse daqui já vem com 128 GB de memória interna, que pode ser expansível com SSD M.2 de até 1 TB. Tem conexões traseiras, como por exemplo, duas HDMI's para duas telas, uma conexão tipo C para carga de energia, um jack de áudio, RJ45 para internet, USB 3.0, são três, uma atrás e duas na frente, junto com o botão de power. Eu diria que o hardware dele é bom para a maioria das aplicações. O Intel Jasper Lake, o Quad Core, roda tranquilamente a maioria das coisas. 8 GB de memória RAM, DDR4 e Intel HD Graphics. Não dá pra jogar os melhores jogos. Quer dizer, eu até joguei, mas eu coloquei placa de vídeo externo. Vamos ligar aqui que ele vem até com Windows 11. Windows 11 inicializado, bem legal o mini PC, não é mesmo? Vou deixar lá na minha bio o link dele, caso você queira conhecer esse produto em mais detalhes.